Eu não entendo porque elas gostam de ver o Zequinhação Sigo mantendo a postura desbaratinado sempre no peão Essas cachorras não sabem o que querem, parece que elas gostam Só vigiando meu Insta, meu Face nas redes e tudo que nós posta É os cadelo que tá no momento né pai, você tá ligado Na 17 a tropa do Zeca com as minas já fez um estrago As não é nós que tá tendo, as notas só nós tá contando Elas gostam de criminal, rap nacional, a máfia dos mano O pé que nós fuma na cara dos coxa que sabe que nós é artista A raiva deles é saber que se a filha não foi, tá perto na lista Nós é tatuado na chave, é fora da regra e assim que elas gostam Nós é liberdade dessa burguesia que os pais viraram as costas Só sei falar do meu jeito, apostei no talento e não quis estudar Hoje nós é referência na porra do Insta, meu nome tá lá Tô dentro da sua casa pelo telefone e a televisão Se liga o note na lista do Google procura, eu sou opção O gueto venceu tá ligado, agora é a gente que tá É série na televisão, novela do Cico vem nos imitar Nós não quer saber de nada porque aprendeu fazer um dinheiro Agora nós usa o don de chava no som, estilo gangueiro Cuidado que daqui a pouco tô na sua casa com o pé no sofá Mudando a TV de canal, proceda de alerta pra ver os parça O gueto venceu tá ligado, agora a gente ditamo a moda No meu camarote já sabe, as comprometida não passa na porta Chegou a nossa vez Agora é só desfrutar O gueto adoçou o veneno Que cês criou pra nos matar Chegou a nossa vez Agora é só desfrutar O gueto adoçou o veneno Que cês criou pra nos matar Cês criou a Zevoke Achando que ia humilhar Nós vendo televisão Idealizamos o que vamos buscar Hoje nós tá dentro dela Sentada do lado da sua filha Só vagabundo invadindo a sua mansão Sem nome na lista E os invés já tá como Tudo vivendo na bosta Só vendo o pai despilar Com os parça no show Status nós posta Pode desacreditar Pode falar que já fui Um cinco set de vida Só calma umas peças né pai Nós é um Quantos eu vi matando Roubando no doze morrendo Tudo mente do vilão A sua vida perdendo Vários perguntam pra nós Como nós fez pra chegar Nós se dedicou Nós apostou Cego que ia virar Hoje é graças a Deus Que nós tá estabilizado Servindo também de exemplo Pra quem tá no crime Atrás de um trocado A guerra já tá instalada Polícia tentando matar E o crime que é organizado Tomando cidade Explode o lugar E nós tamo na picadilha Cantando Fazendo squash Estúdio nós tem pra gravar Vou te apresentar É o som de black Barato Tá é louco né tio Mas infelizmente É assim que elas gostam Na banca do Zeca Já sabe Que as comprometida Nas vira de costa Chegou a nossa vez Agora é só desfrutar O gueto adoçou o veneno Que cês criou pra nos matar Chegou a nossa vez Agora é só desfrutar O gueto adoçou o veneno Que cês criou pra nos matar Sempre no peão Essas cachorras Não sabem o que que é Parece que elas gostam Só vigiando meu insta Meu face nas redes Tudo que nós gosta É os cadelos que tá no momento Né pai Você tá ligado Na dezessete a tropa do Zeca Capina já fez um estrago Tchau Tchau Tchau